Fala galera, tudo bem? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu consigo provar que a FT ela não está cara, né? E do porquê eu acho que o preço dela está justo. Bom, vamos lá. Aqui é o site da própria FUTEC, como vocês estão vendo aqui em cima, tá? Site brasileiro. Site brasileiro, como vocês já viram aí em vários lugares, o valor da Plus 700, né? R$ 24.990, ou seja, arredondando R$ 25.000 e no valor de R$ 20.000 praticamente a tamanho menor, né? Beleza, até aí tranquilo. Agora a gente vai abrir o site da FT americana, tá? Site da FT americana, a tamanho menor, né? FT 70 menor, R$ 4.000 arredondando e a Plus, né? A maior, né? R$ 5.000. Aí, o que eu costumo fazer, né? Para a gente saber se o preço é justo, se ele não é e conversão de dólar para real, né? Então se a gente pegar aqui a Plus, vamos arredondar aqui para R$ 5.000. O dólar hoje está até mais do que R$ 5.000, né? Está R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 5.000, uma média aí. Mas se a gente pegar aqui o valor de R$ 5.000 vezes R$ 5.000, vai dar R$ 25.000. Ou seja, na FT brasileira, R$ 25.000. Ou seja, o preço está justo. Ah, mas você vai falar, R$ 25.000 é um absurdo e não sei o que, não sei o que lá. Como assim está justo? Só porque a conversão do valor em dólar para real é justo, né? Está um dólar até abaixo o valor, né? E você pode até falar para mim, ah, nobre, mas a FT é fabricada tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então não tem custo de importação nem nada do tipo. Mas beleza. Mas eu vou mostrar aqui para vocês do porquê ela não está cara, tá? E também queria deixar claro aqui e mostrar para vocês também, né? A questão de que ela... Esse aqui é um produto que ele foi criado, né? Para concorrer com os concorrentes que ela tem lá fora, né? Aqui no Brasil, a Cybex e outras marcas que produzem, né? Esse tipo de produto, né? Não chegaram aqui. A única que chegou aqui forte foi a FT. Mas, por exemplo, a Cybex, se a gente for pegar aqui, a gente tem esses modelos aqui de Cybex. São totalmente diferentes e custam basicamente o mesmo preço de uma FT. Só que aqui você tem um módulo, certo? Que você conecta ali via computador ou via Bluetooth e Wi-Fi para você poder fazer as modificações ali no motor do carro, né? Isso aqui é mais voltado para carros originais, né? Tipo, para um Golf GTI, para um GTR R35, para carros originais com injeção direta e blá, 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 né? Mas eles também vendem, né? Outras coisas. O legal da FT, no caso, é que a FT é a tela e juntamente dentro da tela ela já tem todo o programa, né? E aqui não. Aqui você vai comprar somente, né? Da Cybex a central, né? E aí você precisa comprar separado ainda, que custou um absurdo de caro, mais a tela, né? Que também custa mais caro ainda. Então, se você somar a tela da Cybex mais a ECU da Cybex, você vai sair basicamente ou o mesmo preço ou até mais caro do que a FT. Mas voltando para aquele papo que a gente estava falando, né? Da questão de conversão, né? Do dólar para o real, né? Que a conversão está num dólar de 5, que está correto, que está ótimo, para dizer bem a verdade. Eu vou provar para vocês aqui de uma outra forma. Então, vamos lá. Vamos fazer as contas aqui. Esse daqui é o site da Porsche, tá? Aqui em cima. Vocês mesmos podem entrar. www.porche.com E a gente vai pegar aqui para a média de comparativo, né? Uma Porsche vendida nos Estados Unidos e uma Porsche vendida no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui é uma Porsche 911 GT3, modelo RS, tá? Muita atenção aqui, modelo RS. Esse carro zero quilômetro, ele sai por 220 mil dólares arredondando. Então, vamos fazer uma conta básica aí. 220 mil dólares, né? A gente faz esses 220 vezes 5, como se a gente estivesse comprando uma Futec para ter uma base de parâmetro, né? Então, é 220 mil vezes 5 dólares. Dá 1 milhão e 100, correto? 1 milhão e 100 reais. Aí você fala assim, beleza. Aonde você quer chegar com isso? Bom, quero chegar com isso para provar para você que uma Porsche, ela é muito mais supervalorizada e totalmente fora do comum o valor que ela chega no país. Aqui, 220 vezes 5, com o dólar a 5, chegaria a 1 milhão e 100 mil. Beleza, agora eu convido você aí a abrir o WebMotors, né? Que todo mundo conhece, que tem venda de carros usados, né? E coloca lá, seleciona a Porsche e seleciona o valor, o carro mais caro que tem a venda anunciado. Bom, vamos lá. Os carros mais caros são esses dois aqui, ó. 3 milhões e 600 e 3 milhões e 600. Mas, vamos lembrar muito bem que aqui a gente tem uma 911 GT3 RS. As que estão anunciadas aqui, a 3 milhões e 600, são GT3, nem RS são, tá? E aí, beleza. E aí, vamos lá. Tranquilo. 3 milhões e 600, né? Então, você me diz, se o dólar da FT tá vezes 5, né? Pra os 5 mil dólares virar 25, que é vezes 5, perfeito. Agora, me diz, qual é o dólar que a Porsche usa, né? Porque aí, eu vou provar aqui pra vocês, ó. A gente usa 220 mil dólares vezes 5, dá 1 milhão e 100. Aí, você vai me falar, ah, nobre, mas aí tem a importação, porque o carro não é fabricado no Brasil, o carro vende navio e tem seguro e blá, 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 e não sei o que, não sei o que, lá. Então, beleza. Vamos chegar lá. Vamos chegar nesse ponto. 220 mil vezes 5, 1 milhão e 100, certo? Como é que você me explica que 1 milhão e 100 vira 3 milhões e 600? Contando que essas duas aqui que estão anunciadas não são RS, essas duas anunciadas são usadas, certo? Inclusive, uma delas é 2018-2018, não é nem 2023 ou 2022 como essa daqui do site da Porsche americana tá. Mas, beleza. 1 milhão de reais, né? Que seria a conversão. Aí, como é que eles fazem pra chegar no preço? Vamos por aqui que a gente tivesse, por um acaso, uma GT3 RS, de verdade, 0km a venda aqui no Brasil. Os 1 milhão e 100 que a gente tem aqui da GT3 RS, 220 vezes 5, 1 milhão e 100, pra chegar no Brasil, o que se coloca de valor? Você coloca 1 milhão e 100 convertido, mais 1 milhão de imposto, mais 1 milhão de transporte e importação, e mais 1 milhão de lucro em cima. E aí, uma GT3 RS que sairia lá dos Estados Unidos no valor de 220 mil vezes 5, que daria 1 milhão de reais, chega aqui no nosso país a 4 milhões de reais, né? Então, aí sim, é um produto super valorizado, um produto totalmente fora do normal, uma vez que o carro custa 220 vezes 5, ele vira 1 milhão e 100, e aí, esse 1 milhão e 100, né? Vamos arredondar até pra 1 milhão, né? Desse 1 milhão, você conta 1 milhão de importação, 1 milhão de imposto, 1 milhão de lucro, e aí, o preço do carro 1 milhão, que aí vira 4 milhões de reais. Isso, sim, é algo super valorizado. A Fultec não é super valorizada, inclusive, até mesmo, a gente já tem muita experiência de várias marcas de carro que começaram a fazer sua produção do mesmo carro aqui no nosso país, né? Começaram a produzir o próprio carro aqui no nosso país e o carro não ficou mais barato, né? Então, aqui a FT tá muito justa, porque eles estão cobrando o mesmo preço que eles têm lá nos Estados Unidos, fabricando no Brasil o mesmo preço, que é algo que a gente não vê aqui no Brasil. No Brasil, a gente não vê abaixar os preços. Tem muito carro que é fabricado lá nos Estados Unidos, é feito todo esse custo de importação, vem pro Brasil, assim como o Audi A3, por exemplo, que até um tempo atrás era fabricado nos Estados Unidos, Hungria, outros países aí, Alemanha e outros lugares, e aí o carro custava 130 mil porque o carro era importado. Aí o carro começou a ser fabricado aqui no Brasil, aí o carro continuou custando 130 mil ou até começou a custar até mais caro sendo fabricado aqui no nosso próprio país. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante é que essas novas FT, elas não são pra um público que muita gente tá achando que é pra um público comum. Isso aqui é pra um público high-end, é pra um público que procura um produto pra um carro que tenha 700, 800, 1000 cavalos, é pra um cara que tem mais de 100, 200, 300 mil investido em motor no carro dele. Pra um cara que vai em competições, pra um cara que precisa ter esse tipo de produto realmente, e ele tem a bala pra pagar. Isso daqui não é pra qualquer um. Isso daqui foi criado justamente pra competir com os caras mais altos que tem lá nos Estados Unidos e outros países de fora, que produzem produtos nessa pegada aqui, nesse valor, né? Eles tão fazendo isso pra quebrar essa galera, pra conseguir chegar neles e mostrar um produto melhor com maior qualidade. Isso daqui não é pro público brasileiro geral em comum. Isso daqui é só pro público high-end, tá? Isso aqui é pra carro, eu digo aí pra carros de 700, 800, 900 cavalos, carro de competição. Isso daqui é pra um Camaro, pra um carro Pro Mode, por exemplo, né? Que tem 2 mil, 3 mil cavalos. Isso daqui não é pra um Gol de 300 cavalos, pra uma Saveiro de 500 cavalos. Isso daqui é pro cara que vai competir de verdade, tá? E eu entendo o porquê foi feito isso. Também entendo que tem um alto custo pra fabricação e desenvolvimento, né? Até mesmo acho que o desenvolvimento disso tudo aqui funcionar é até se bobear mais caro do que o custo de produção de material pra criar placa, né? Pra fazer todo esse desenho em volta e tudo mais, né? Porque a parte mais difícil aqui é fazer o sistema funcionar perfeito, né? E funcionar com os carros, tá? E lembrando vocês que o preço é de 24,990 e eu acho que é sem chicote, obviamente é sem mão de obra de instalação e obviamente é sem todos os sensores que ainda você vai ter que comprar pra ligar no carro, caso seja algum carro que não dê pra ligar diretamente nesse original. Então esses 24 é o começo. Depois você soma aqui chicote, depois mão de obra de um especialista muito bom pra instalar que vai sair no mínimo 5 mil e depois você soma ainda todos os sensores que você vai precisar comprar. Mas ao meu ver, comparando com produtos importados, né? E produtos até mesmo feitos no Brasil como uma Porsche 911 GT3 que lá sairia convertido 1 milhão e 100 chega aqui a 4 milhões, 5 milhões no mesmo carro, né? Como eu falei pra vocês, o carro custa um milhão mas você põe um milhão de imposto, um milhão de importação, um milhão de lucro pra loja que tá vendendo e esse carro acaba saindo 4 milhões. Isso sim é loucura. Agora os preços da FT, como eu falei, de 5 milhão pra 25 milhão, a conversão tá até abaixo do dólar de hoje, então tá muito bom, né? E não tem do que reclamar. E isso aqui a gente tem que entender que é um produto pra galera que realmente tem carros ali com 800, 900, 1000 cavalos, carros de competição, que realmente vai se aplicar esse tipo de produto. Tá bom, galera? Então essa daqui é a minha opinião sobre o produto, não vou explicar nada até porque eu não manjo pra caramba sobre Fulltech, tá? Mas essa daqui é a minha opinião se o produto ele é caro, se ele é barato, se ele tá num preço justo ou não, tá? Deixa seu comentário, comenta o que você acha e essa daqui é uma visão diferente do que a galera tem falado aí no mercado se a FT tá cara ou se ela tá barata, beleza? E aí